Música Direto da loja que a gente mais ama aqui de Porto Alegre, de decoração, a Lovit Eu hoje estou com a Lia e nós vamos falar dos eventos aqui da Lovit Sim gente, a Lovit faz pequenos eventos, tem um espaço maravilhoso Além da loja, não é Lia? Vamos falar um pouquinho desses eventos, que eventos que acontecem aqui? A gente aqui na loja, no espaço do café, fazemos casamentos, mini weddings Pra quem quer uma cerimônia mais intimista, mais feita, com todo cuidado, com todo carinho, charmosa É uma tendência, né? Então fazemos mini weddings, chá de fralda, batizado, comemoração de batizado Formatura, aniversário, então é um evento que a pessoa quiser Sem contar, gente, que esse evento vem com a assinatura da Lovit Porque as meninas se responsabilizam por tudo, vocês podem se responsabilizar por tudo Sim, por tudo Por tudo Quando o cliente vem até a gente, né? Procurando o espaço A gente mostra uma sugestão enorme de cardápios, de tipos de decoração, a gente faz bem personalizado Pra cada pessoa, com todo carinho, o cardápio personalizado, a decoração é personalizada, flores Se for um casamento, a gente dá também a sugestão, faz todo um acompanhamento De termos uma certa equipe bem grande, pessoas parceiras que trabalham com a gente Não, e pessoas que são da confiança de vocês Sim Porque quando chega na hora de uma festa, de um evento, de um mini casamento, não pode Ter erro, gente Não Não tem aquela hora pra acontecer e tem que ser pessoas recomendadas, de confiança E as meninas aqui contam com uma equipe de primeiríssima Desde o cerimonialista, se a pessoa quiser Tudo Fotógrafos parceiros, né? Mas se a pessoa quiser trazer da... Sim, se a pessoa quiser, sim Ela também pode trazer Esses barulhos que vocês estão ouvindo, é porque nós estamos gravando lá do café O café está lotado, como sempre Não é? Então não tem como a gente pedir pras pessoas pararem Gente, assim, ó Tu fazer um evento aqui, com certeza, é sinônimo de sucesso Me diz uma coisa, Lia, quantas pessoas que dá, até quantas pessoas? O ideal, a gente acha o ideal pra uma cerimônia pequena em torno de 50 pessoas Mas a gente já fez também com um pouco mais Sim, dá pra ficar mais... Mas a gente também pode dar uma assessoria pra pessoas Se quiser fazer um espaço muito maior De fazer toda a decoração Ou toda a organização de evento também Claro, de vocês elaborarem tudo Sim Com aquele charme que só a Lovit tem Então vocês podem pedir mais informações direto aqui na loja Sim, sim Ou através do WhatsApp, telefone da loja também Pelo WhatsApp, mandar pro Instagram Que aí a nossa equipe que faz as redes sociais também responde Passa algumas informações Mas a gente... Venham conversar com a gente Porque a gente faz muito personalizado Com todo carinho E assim, ó Mas antes Venham aqui Conheçam a loja Conheçam o café Venham pro brunch no sábado Que é super bom É super gostoso Tem a parte externa Que é um charme Essa loja aqui, gente A gente não tem nem adjetivo pra dar pra ela Porque eu sou suspeita pra falar Porque sou fã do trabalho das gurias Elas têm um extremo bom gosto Além de ser tudo muito gostoso Não é? Aqui na Marilã Quase esquina com a 24 de outubro Número... 884 884 E nós queremos todo mundo aqui Venha fazer o seu evento aqui A gente espera vocês